Você sabia? Os caprinos adoram comer com a cabeça erguida. Já os ovinos comem cabisbaixos e não gostam de erguer a cabeça para mastigar. Entrevista do dia. Mais uma mulher mineira mostrando seu valor. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV do Berro a Maria Pia, lá de Minas Gerais. É isso mesmo. Da fazenda Santa Rita, do Capriu Sanri, que é criadora de cabra de leite. Isso. Quais são os animais, quais as raças que você cria, Maria? Bom, hoje nós trabalhamos com a raça Sanem e com a raça Alpina. Há quanto tempo, Maria Pia? Bom, o nosso projeto começou em 1997. Então, em julho desse ano, nós estaríamos fazendo 10 anos. 10 anos. De trabalho. O que levou você a partir para esse segmento de mercado? Bom, a história por onde eu comecei a capricultura foi muito bonita, porque eu sou formada em veterinária e durante o meu período de escola eu fiz um trabalho num projeto social em que era uma doação de cabras e aí eu me envolvi pelo processo e os animais são muito cativantes e nos dão uma resposta muito positiva. Então, eu me enfrunhei nessa área. Foi quando eu determinei fazer um projeto para mim de cabras leiteiras. Mas você já trabalhava com o segmento da agropecuária? Isso, isso. E depois eu fui afunilando somente para a capricultura. Que coisa interessante, né? Muita gente está migrando realmente para esse mercado, né? Sim, sim. Você começou com quantos animais no seu negócio? Bom, nós começamos muito pequeno, eram 10, 12 animais. E fomos resgatando genéticas existentes no Brasil. E hoje nós estamos com um plantel de 280 animais. 280 animais. E a produção? Hoje nós estamos com um trabalho de leite em torno de 400 litros de leite dia, mas com o potencial de chegar à produção de mil litros dia. Em que nós fazemos isso de acordo com a demanda da produção do produto no mercado. Como é que você coloca esse produto no mercado? Esses 400 litros de leite dia é um volume bastante alto. Bastante alto. Nós hoje temos um laticínio cifrado, quer dizer, ele possui a chancela do Ministério interestadual. Então nós vendemos Brasília, Rio, São Paulo, Espírito Santo. Então nós atendemos vários mercados de queijos e também de leite. E ele vai com a marca da Pialet? Do Pialet. Pialet. Pialet? É isso. Marca Pialet. Muito bem. E os mineiros, você coloca esse leite também lá em Minas, por exemplo? Existe algum projeto para colocar esse leite, por exemplo, para as escolas? Isso é um trabalho que nós estamos até atuando, porque eu trabalho também junto à associação. Tem uma história muito longa com a associação. E hoje nós estamos exatamente fazendo um trabalho junto à Câmara Setorial, Estadual, para a colocação na merenda escolar. E junto, trazendo isso para a Câmara Federal, para nível federal. Eu queria que você explicasse como uma profissional, uma veterinária, com relação às propriedades desse leite, que realmente ele é medicinal até. A cabra, ela tem uma característica muito forte, não só no aspecto social, pela proximidade que ela tem com o homem, em que ela cria esse vínculo, homem-animal, e ela tem um aspecto social muito forte. Junto a isso, as propriedades dessa composição do leite relacionadas à gordura, pela sua maior digestibilidade, pelo tamanho dos glóbulos de gordura, pela composição dessa gordura, e também das proteínas, conferem a ele essa capacidade de atender algumas crianças com processos alérgicos ao leite de vaca. E o sabor? O sabor do leite, ele está muito mais relacionado com a sua obtenção higiênica, na sua fonte de produção e no seu processamento, do que ele tem um sabor característico dele, mas que não é desagradável ao paladar. Quando ele se torna desagradável, é porque alguma coisa na sua fonte de produção causou esse sabor indesejável. Vamos falar um pouquinho da mão de obra que você empreende lá, no manejo do dia a dia. Tudo tranquilo? Tudo. Ou como geralmente as pessoas, a gente vem bater um papo aqui, as pessoas falam, puxa, a mão de obra ainda é, passa a ser ainda um problema, né? Existe uma característica cultural, que nós precisamos transpor, não só no nível técnico, no nível de pesquisa, mas também um problema da mão de obra. Por exemplo, Minas Gerais, um estado eminentemente bovino de leite, então você não tem uma mão de obra formada para caprino de leite. É diferente, né? Quem está assistindo aí, pensa que o cidadão está lá tirando o leite da vaca e vai tirar... É, tem algumas similaridades, mas são espessas diferentes. Diferentes, né? Eu parti do princípio de que eu tenho que trabalhar em equipe e para que uma empresa tenha sucesso, todos que estiverem dentro dela têm que ter sucesso. Sim. Então eu formei toda a minha mão de obra, pessoas que vieram, que vieram, me viraram do bovino de leite e que trabalham comigo, não só da agricultura, mas também nos animais, quem faz a dieta dos animais. Então todo esse pessoal foi formado para trabalhar com as cabras leiteiras. E todo esse produto, o leite, que é o produto final, você criou a sua marca, que é a Pia... Pialê. Pialê. E tudo é produzido lá mesmo, na fazenda? Tudo produzido na fazenda. Toda a produção nossa vai para dentro do laticínio, totalmente processada e já vai direto para a distribuição. Maria Pia, nós temos que ir lá mostrar isso ao vivo para esse povo todo nosso aqui, né? Porque deve ser interessante todo esse processo. É, você fecha uma cadeia, né? Não é fácil. Você hoje trabalhar a cadeia toda, não é fácil. Inclusive nós precisamos criar novos modelos que possam associar a esse processo. Mas como eu sou veterinária, me especializei em leite, tenho um trabalho grande feito fora do Brasil, então eu trouxe todo o know-how para que eu pudesse fazer o produto que eu imaginava que daria certo e tudo. Então eu realmente estou muito satisfeita. E a aceitação do mercado foi boa? Ela é difícil. É, né? Em Minas Gerais... Até para colocar o produto no mercado, né? Exatamente. Em Minas Gerais mais ainda. Porque nós somos uma cultura de queijos e de leite de vaca. Então você tem que ir... Eu participei de vários eventos, fiz vários festivais de gastronomia, levei os meus compradores, meus clientes para dentro da fazenda, para conhecer o que nós fazemos, como é que nós produzimos, para criar uma fidelidade. Acho que nós estamos apresentando um produto de qualidade. Uma pergunta. Eu gosto de tomar um bom vinho, né? E combina esse queijo com o vinho? Muito, muito. Tem vários tipos de queijo com vários tipos de vinho. Faz uma harmonização espetacular. Que maravilha. Olha... Tem que ir para experimentar. Vamos experimentar com certeza. Maria Pia, como é que está o mercado em Minas? Você sabe, da criação, vocês fazem parte de alguma associação? Como é que funciona lá? A união dos criadores existe? Sim, existe. Minas, ela é muito interessante, porque nós somos muito unidos. Nós temos uma associação muito forte. Ela é uma das mais antigas do Brasil. E ela vem se fortalecendo cada vez mais. Ela é de caprinos e ovinos. Então as duas espécies se interagem muito bem. Como é o nome da associação? É a caprileite acomig. Sim. E ela é muito importante para nos dar uma base de aporte mesmo ao produtor. E eu particularmente acredito muito que uma andorinha não faz o verão. Com certeza. Nós temos que estar unidos para buscar respaldo político, buscar questões relacionadas com o setor e unidos, se não tiver... Olha só. Maria Pia, eu quero agradecer a sua visita aqui no estúdio da TV do Berro. Como eu disse no início do nosso bate-papo. Mais uma mulher de valor passando aqui pela TV do Berro. E essa é uma mineira. Obrigado pela sua visita. Eu que agradeço. Lembrando que a Maria Pia é da Fazenda Santa Rita, que possui o capriu Sanri. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço também a oportunidade. Meu amigo, minha amiga, fique ligado aí. Não saia do sofá não. Não. porque